Música Alô meu povo, é carnaval, sabadão de carnaval, com muita alegria, o programa Autogiros já está no ar Alô meu povo, olha só, muito obrigado por sua audiência que diariamente está aí, ligado na TV Goiana Band e no sábado assistindo, ligado nas ofertas aqui do programa Autogiros E para esse sabadão de carnaval, preparamos muitas ofertas para você, então vamos começar com as ofertas Beto Brasil, Beto Barroco, vamos começar com as ofertas, vamos, direto para o Auto Shopping Cidade Empresarial, ofertas para você Olá pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é Cleber Pereira, diretamente do Auto Shopping na Cidade Empresarial, Família R Santos Multimarca Pessoal, é carnaval, é show de ofertas para você e já vamos começar agora com oferta especial, diretamente da Família R Santos Multimarca Vem para cá, Argo 2020 Drive 1.0, completasso, multimídia, completasso Quer saber sobre esse carro? 3209-7910 e 3209-7918, é o carnaval, vamos para a próxima Vem! E mais uma grande oferta diretamente da Família R Santos Multimarca Pessoal, Sedan LXR 2014 Honda Civic, veículo periciado e com procedência Família R Santos Multimarca Esse carro fácil para você em até 60 vezes, pega sua moto, seu carro de menor valor, seu carro de maior valor, liga agora 3209-7910 e 3209-7918, a nossa equipe está de plantar aguardando você, vem! E não poderia faltar mais uma sensação de carnaval maravilhosa para você, diretamente da Família R Santos Multimarca Virtus 2020 1.6, completasso, já está embalado para a viagem, isso mesmo Quer saber sobre esse carro? 3209-7910 e 3209-7918, é o carnaval, vem! Isso mesmo, para finalizar com chave de ouro, 2015, esse W4 completasso, sete lugares E aí, pessoal, um carnaval abençoado para vocês, venha para cá para a Família R Santos Multimarca Várias ofertas, pega uma sua moto, pega um seu carro, de menor e de maior valor Encontre o carro não particular e financie com a gente, bem! Olá, galerinha do programa Auto Giro, olha só nós aqui, véspera de carnaval Vem você e sua família, aqui para o carnafolia aqui da Soares Velveículo É um carnaval de ofertas, cheio de novidade, para você aqui na Soares Velveículo Eu tenho certeza que você ainda não fez a aquisição do seu veículo semi-novo Então, corra para cá, vamos começar falando de oferta, vamos começar falando desse lindíssimo Corolla Versão XEI, ano 2009-2010, para você que está querendo novidade Temos esse belíssimo Corolla e já temos oferta especial nele para você Veículo vai sair para você de 53.900 por apenas 52.900 Não perca tempo, já vai pegando o telefone, vai ligando do 3209-7984 Que a minha equipe de venda está esperando você de plantão nesse feriadão aqui de carnaval Nesse sábado e domingo para nós fazer um grande negócio Mas temos opções, vamos falar mais de veículos semi-novos para você Vamos falar agora desse Onix Joy Black, ano 2020-2020 Tem oferta especial nesse Onix para você Você vai pagar apenas 56.900 Então não perca tempo, vai ligando no 3209-7984 Temos mais ofertas aqui, temos agora esse lindíssimo HB20 versão Evolutio, ano 2019-2020 Por apenas 66.900 você vai levar esse HB20 para casa Temos mais ofertas aqui para você Eu vou mostrar para você agora esse lindíssimo New Fiesta Você está querendo um veículo automático Mas você quer pagar barato Esse lindíssimo New Fiesta versão Titânio, ano 2017-2017 Tem oferta especial? Eu vou deixar você pegar papel e caneta Você vai ligar no 3209-7984 E vai conferir a oferta especial desse lindíssimo New Fiesta Em campanha de carnaval aqui para você sair de veículo semi-novo Aqui na Suárez Véu Veículo para você não perder nada Vamos fechar com chave de ouro? Antes de fechar com chave de ouro aqui para você Eu quero lembrar você que pegamos o seu carro de menor valor E também de maior valor na troca Troca com troco, facilitação da sua entrada É aqui na Suárez Véu Veículo Facilitamos a sua entrada em até 18 vezes em todos os cartões Vamos fechar, olha só Chegou essa lindíssima SUV aqui Essa lindíssima Jeep Compass versão Longitude Ano 2017-2018 Veículo de finíssimo trato E tem oferta especial de R$ 98.900 Para você ligar no 3209-7984 Por apenas R$ 94.900 Então não perca tempo Pega você e sua família E vem correndo aqui para a Suárez Véu Veículo Porque aqui na Suárez Véu Veículo é claro Além de um bom negócio A gente sempre faz amigos Corra para cá Viu? Muitas ofertas para você Pois é, mas não para por ir não Tem muito mais ofertas Andamos aí pela cidade Nas lojas Buscando, garimpando ofertas para você Então, confira aí Fala Beto Brasil Fala Auto Giro Aqui na primeira mão Vai Saga T7 No mês de Fevereiro Começou o blocão de vendas Com preços e condições Que eu te garanto Que você não vai deixar passar Essa grande oportunidade, meu amigo Vamos lá conferir uma delas? Vamos lá pessoal Para começar com o pé direito Dá uma olhada nessa super exclusividade Um Honda City Motorização ponto 522 22 Flex Com aquela super oportunidade De 114 900 Por apenas 112 900 Vamos conferir um pouco mais? Vamos lá pessoal Naquela pegada de um carro mais popular Novo Dá uma olhada nessa Super oportunidade Um HB20 Comfort Motorização ponto 022 20 Flex De 72 900 Por apenas 699 100 Vamos lá conferir um pouco mais? E para você, meu cliente Que está buscando aquela picape Dá uma olhada nessa Saveiro Robust Motorização ponto 622 23 Flex Com apenas 38 mil quilômetros rodados De 83 900 Por apenas 81 900 Vamos conferir um pouco mais? Pessoal E para fechar com chave de ouro Para você que está querendo um carro Compacto Dá uma olhada nesse Upmove Motorização ponto 0 2015 16 Flex De 49 900 Por apenas 46 900 Pegamos o seu carro na troca Troca com troco Consórcio E financiamento Só aqui na primeira mão By Saga T7 Com condições exclusivas Para o mês de fevereiro Meu nome é Bruno Rodrigues Me procure Eu procuro um de nossos consultores Vem! Atenção meu povo Olha só O Grupo Cruzeiro Criou um espaço para você O Unicure Verdade E você que quer fazer sua unha Vem fazer parte Vem para cá também Aqui você vai encontrar As melhores profissionais Do mercado Com os melhores produtos Já pensou? Ah! E você quer fazer parte Da franque unha? Quer ser um franqueado Do Grupo Cruzeiro? Você vai ter todo o suporte Do Grupo Cruzeiro Com materiais Com custos Com aperfeiçoamento Olha que coisa bacana E você que mora aqui perto Mora na vizinhança Você quer trazer também O seu cliente Para um espaço maravilhoso Com ar-condicionado Tranquilo Com segurança Vem para o Espaço Cruzeiro Meu amigo Você é manicure De todo o estado de Goiás De Goiânia e do Brasil Venha conhecer os produtos E o espaço Que o Grupo Cruzeiro Criou para você O Espaço Cruzeiro Fica aqui No Jardim da Luz Na Rua do Aquários Que coisa linda Vem para o Brasil Vem ser feliz Vem ficar muito mais bonita Muito mais bonito É com a unha alongada Com aperfeiçoamento Maravilhoso Então venha você É manicure O Espaço Cruzeiro E aí Renan Conta para a gente Como é que está sendo Para você Depois que você alugou A moto Zero quilômetro De logo para o Vale Ué cara Está maravilhoso Abasteço por desconto O KM é livre PBA em revisão Por conta deles E você viu Aquele dia aí Eu cheguei Já saí andando na moto Foi fácil e simples O cadastro Então O que está esperando Você pode fazer gol Renan Venha para cá Aluga moto Zero quilômetro Na logo para o Vale E gere a sua própria renda Meu amigo Venha Alô meu povo Estou aqui na loja de fábrica Do Grupo Cruzeiro Pressou em produtos de limpeza Para a sua casa Para a sua empresa Para a sua indústria Grupo Cruzeiro Tem de tudo para você Tá Aqui tem limpa pedras Detergentes Impetante Tem tudo Tem tudo Sabe aquele Alguém gel Que você sempre usou Temos Com qualidade E o menor preço Alguém gel Para a sua casa Para você colocar no bolso Tem também de vários tamanhos Então Para você Ficar sempre higienizado Lembre-se do Alguém gel De Aparecida de Goiânia Muito bom Vem comigo Mostrar aqui Ah Beto Brasil Tem também aquele shampoo Tem aquele produto Para você se embelezar Cuidar da sua beleza É aqui meu irmão Vem para cá Vou te mostrar E claro Né A cereja do bolo Do Grupo Cruzeiro É o que? A cetona Cruzeiro Azulzinha A mais famosa Do Brasil E do mundo Olha só Essa aqui Está em todas as mãos De todas as manicures Do Brasil Salão de beleza Tem que ter A cetona Cruzeiro De vários tamanhos Então você que está em casa Você manicure Preste atenção Na hora de fazer Um bom trabalho Um bom serviço Ó É com essa aqui É com a azulzinha A cetona Cruzeiro O Grupo Cruzeiro Está aqui te esperando O telefone está aqui Pode ligar Pode vir aqui Atendimento é top E você vai levar para casa Os melhores produtos de limpeza De Goiás E do Brasil Então Vamos comprar A prensa de limpeza E também A cetona Cruzeiro Com o menor preço É onde é Aqui na loja de fábrica Da cetona Cruzeiro Meu povo Pois é É você que está reformando aí O banheiro Já está levando a ducha Aproveite para levar Esse kit completo Apenas Por R$ 599 Olha só Kit completo Selite Por apenas R$ 599 Por celulato Lindo Maravilhoso A partir de R$ 54,90 Que coisa linda Meu povo Vem para cá Olha só Para reformar Para colocar aquele piso Para ficar linda Sua casa Para o final de ano Está aí R$ 54,90 R$ 54,90 Vem para cá Gente do céu Olha que pisos lindos Meu Deus do céu Olha que pisos lindos Olha só que maravilha Linha Prêmio Acabou de chegar Aqui na Semarco Não perca tempo não Vai reformar Vem para Semarco Vai construir Vem para Semarco Chegou Natal É ano novo Então Não perca tempo não Vem para Semarco Você também Na hora de construir Ou reformar Semarco O meu amigo Rêner Está faturando mais de R$ 100,00 Por dia Na moto alugada Na nota baixa Vem você também Para fazer parte dessa família Além de PVA grátis E manutenção Tem muito mais benefícios Para você Bom dia Bom dia Estamos aqui na Rodrigo Cautomóveis E as ofertas aqui Elas não param Você que programou Sua viagem de carnaval Quer viajar de veículo novo Corre para cá Que ainda dá tempo É aqui mesmo Rodrigo Cautomóveis Com garantia, qualidade E procedência Vamos lá para a primeira oferta do dia Olha aqui Esse Kwid 2021-22 E o carro está cheirando novo Apenas 22.000 km rodado Quer saber mais informação? Ligue no telefone agora 3612-0967 Vamos lá para a segunda oferta do dia Tem esse Amp 2015-16 Olha esse carro também Carro muito econômico Conservadíssimo Então Carro excelente Então não perca tempo E vem para cá Lembrando que Pegamos o seu veículo na troca Com a melhor avaliação do mercado Vamos lá para mais uma oferta do dia Esse aqui, Cobot LT 2013-2013 Esse veículo automático Você está procurando um veículo automático No preço mais em conta Achou o carro Esse Cobot aqui Esse veículo de 45,900 Se você ligar agora no 3612-0967 Vai sair por 43,900 Então liga agora Vamos lá para a última oferta do dia Olha essa máquina que eu separei para vocês Civic EX-L 2018 Olha que carro Carro impecável Com apenas 72.000 km rodado Então não perca tempo Vem aqui para a loja Nós estamos abertos aqui Até as 13 horas E a nossa loja lá do Auto Shop Passeio das Águas Está aberta lá hoje até as 20 E amanhã das 14 às 20 Rodrigo Carr Aqui você pode confiar Muito bom dia amigos do programa Autogiro Chegou a hora do show de ofertas Da Barbosa Automóveis Então fique ligado nas ofertas Que estão imperdíveis E tem muita novidade Vem comigo E vamos começar com novidade Que acabou de entrar no nosso estoque Gente C200 ano 2015 Modelo 2016 Com laudo cautelar aprovado Na configuração de cor incrível Gente Ela é preto Com interno bege Então ficou muito bacana O carro ficou muito bonito É muito bonito E você compra ele hoje Olha Na super promoção De 118,900 Por 113,900 É uma super promoção Que você só encontra Aqui Na Barbosa Automóveis Temos muita novidade Então vou falar rapidinho De cada carro Para dar tempo De falar de mais carros Para vocês Nissan Kicks Exclusive Branco Pérola Flex Ano 2021 Modelo 2022 Apenas 13 mil quilômetros Rodados É isso mesmo 13 mil quilômetros Rodados Garantia de fábrica E o valor 118,900 reais Também acabou de chegar No nosso estoque Hyundai Creta Versão Platinum Ano 22 Modelo 2023 Carro é excelente Gente Com apenas 17 mil quilômetros Rodados E o valor Muito bom também Dos mais baratos Nível Brasil Com essa quilometragem Um dos mais baratos 136 mil e 900 reais Com a qualidade Com o selo de qualidade Barbosa Automóveis Quer tirar onda De Land Rover E não quer gastar Muito dinheiro Olha que opção Bacana eu tenho Para vocês Essa Discovery Sport É a versão HSE Que vem com Teto solar panorâmico Motor 2.0 De 250 cavalos A gasolina Gente Ela é Ani Modelo 2015 HSE Laudo cautelar aprovado Branca Com todos os detalhes Em black piano Roda Teto O carro está lindo Gente Está muito bonito De fato E o valor Apenas 109 mil e 900 Vem conhecer Esse carro Pessoalmente Está muito barato E o carro Está muito bonito também Mais um SUV Que tem um excelente Custo-benefício Essa X35 Que é a versão GLS Ano 2016 Modelo 2017 Já com motor flex Gente É completa Está com banco em couro Ar, direção Vido, trava, roda Faróis de neblina Carro bem completo mesmo Carro muito bom Não dá defeito Não dá oficina Mercado bom E o preço Apenas 84 mil e 900 reais Também um carro De excelente Custo-benefício Mais uma opção bacana Que eu tenho para vocês Virtus Highline Ano 2023 Modelo 2023 Carro com apenas 21 mil km rodados Garantia Revisões feitas Carro está impecável Gente Olha E o valor Apenas 115 mil e 900 É isso aí Virtus 2023 Highline Que é a versão top de linha Por 115 mil e 900 reais Você só encontra isso Aqui Na Barbosa Automóveis Ranger Limit Plus 2024 Essa só a Barbosa Automóveis Tem para oferecer para vocês Apenas 4 mil km rodados Tirado em Goiânia Zero detalhe Com vários Acessórios De fábrica E o valor Apenas 345 mil e 900 reais É muito barato Só a Barbosa Automóveis Tem E está esperando por você Aqui na Barbosa Automóveis Da Avenida Portugal Esquina com a Avenida D Fiat Toro 2017 Modelo 2018 Versão Volcano A diesel Gente E está com preço especial E acabou de entrar No nosso estoque Apenas 105 mil e 900 reais Não perca Mais uma mega promoção Barbosa Automóveis Imbatível Tá gente Range Rover Evoque Ano 2017 Modelo 2018 Apenas 60 mil km rodados Também nessa configuração Preta Interno Beige Muito bonito o carro De 159 mil e 900 Eu vou te dar 10 mil reais de desconto Essa promoção De verdade Você só encontra Aqui Na Barbosa Automóveis Então de 159 mil e 900 Por 149 mil e 900 reais É imperdível Tá na Barbosa Automóveis É vendida Portugal Esquina com a Avenida D Então não perca tempo Não corra riscos desnecessários Vem pra cá A próxima oferta Que eu vou oferecer pra vocês É um dos carros mais vendidos Da atualidade Um carro que eu gosto muito E recomendo Pra quem quer um carro Pro dia a dia Pra viagens Um carro muito bom mesmo Pra você possuir Olha só É um Nivus Highline Que é a versão top de linha Com banco em couro Painel digital Apenas 10 mil km rodados O carro tá impecável É o único dono Tirado em Goiânia Com a qualidade Barbosa Automóveis Esse carro passou Pelo crivo de qualidade Da Barbosa Automóveis E olha De 118 mil e 900 reais Por apenas 115 mil reais São 3 mil e 900 reais De desconto Num dos carros Mais vendidos Da atualidade Então não perca Novidade no estoque Na Barbosa Automóveis Essa belíssima IX35 Ano 2016 Modelo 2017 Esse carro está apenas 84 mil e 900 Com laudo cautelar aprovado Pneus novos Revisões feitas Na concessionária Mano Cavo reserva Procedência Não se discute Aqui na Barbosa Automóveis E o preço É muito baixo Está por apenas 84 mil e 900 Então tá procurando um SUV Eu recomendo Esse carro pra vocês Eu quero falar pra vocês Agora de um carro Que tem um excelente Padrão de qualidade Ele é muito acima do normal Esse é um Golf Highline 1.4 TSI O ano dele é 2013 Modelo 2014 Único dono Tirado em Goiânia Com apenas 51 mil quilômetros rodados O carro é impecável Steps sem uso Manual Chave reserva Maravilhoso Nenhum retoque de pintura Gente, valor De 79,900 Por apenas 77 mil e 900 reais É um desconto pequeno Mas a qualidade do carro É que chama a atenção Esse carro realmente Pra você que está procurando um Golf Não feche negócio Sem antes vir aqui Olhar esse carro É muito É muito conservado Aqui na Barbosa Automóveis Nós temos várias opções em SUV Olha só Tiguan Jeep Compass Temos vários Volvo Discovery Evoque Jeep Renegade Temos muitas opções em SUV Mas eu quero chamar pra vocês Atenção de vocês agora É para esta belíssima SW4 Gente, olha só Essa SW4 Ela tem uma particularidade Ela é uma SRX Sete lugares A diesel Com apenas 63 mil quilômetros Único dono Tirado em Goiânia Revisões feitas Colocamos os quatro pneus novos Agora Então ela está prontinho Pra você pegar a estrada Com o laudo cautelar aprovado Revisões feitas na concessionária E o valor é promocional Hoje Você fecha negócio aqui na Barbosa Automóveis Por apenas 235 mil reais É muito barato A quilometragem está muito baixa O carro está impecável Esperando por você Aqui na Barbosa Automóveis Agora eu quero falar pra vocês Desse carro que também acaba de entrar no nosso estoque Essa é a Mercedes-Benz C200 O ano é 2015 Modelo 2016 Carro com laudo cautelar aprovado Pneus novos Com revisões feitas Todas as revisões feitas E nessa configuração de cor Vem aqui Um pouquinho Esse preto que eu acho muito bonito Pneus novos Já com as rodas novas A C200 Pra quem não conhece Ela já vem com teto solar Com motor de 20 cavalos A mais do que a C180 Gente E olha a cereja do bolo Olha o interior desse carro Tá Com detalhes em aço escovado Com os bancos Totalmente elétricos Tá É um carro completíssimo É uma Mercedes, né E Interior, claro Gente É muito bonito o carro Muito bonito o interior Está muito conservado Tem garantia Tá E está esperando por você Aqui na Barbosa Automóveis E o valor, gente Eu sempre gosto de falar Apenas 113 mil e 900 reais É muito barato É um carro muito bonito E você não pode perder Agora eu quero falar Dessa oferta Que está muito especial Pra você, gente Quem está procurando Uma Amarok Semi nova Com baixa quilometragem Com um excelente Custo-benefício Esse carro é perfeito Que ela já Ela é uma Amarok Versão Comfortline Com motor V6 De 258 cavalos Só que na versão Comfortline Mais um antigo proprietário Colocou vários acessórios Da versão Highline Então você tem Um Amarok Com a mecânica V6 E já com vários acessórios Da Highline Por um valor Muito abaixo De mercado Esse carro sai hoje Por 215 mil e 900 Tem apenas 17 mil quilômetros E o ano É 2023 Modelo 2023 O carro tem menos 6 meses de uso 17 mil quilômetros E muito Abaixo do valor De mercado Então é Um excelente negócio Pra você Que quer comprar Uma caminhonete Já com deságio E Com a garantia De um veículo Zero quilômetro Vocês perceberam Que a gente está Agora aqui Na sessão De caminhonetes E eu quero mostrar Pra você Essa caminhonete Que está muito Conservada Gente É impressionante Como essa caminhonete Está em estado De nova É uma Hilux Versão SRX Que é a versão Top de linha O ano é 2021 Já modelo atual Já com motor De 204 cavalos Trilometragem 51 mil quilômetros Com todas as revisões Feitas Na concessionária Ou seja Garantia de fábrica Laudo cautelar Aprovado Sem nenhuma Correção De pintura 100% aprovada E o valor Apenas 239 mil e novecentos Então é uma Hilux SRX Já modelo novo Top de linha Por 239 mil e novecentos Então é um excelente negócio Pra você Que quer economizar E andar Com o carro Atualizado Gente Se você estiver pensando Em comprar um veículo Seja novo Ou semi novo Não faça isso Sem antes Passar aqui Na Barbosa Automóveis Não dá tempo De mostrar Todo o nosso estoque Então Já sabe Fica aqui o convite Se você estiver pensando Em comprar um veículo Novo Ou semi novo Antes Dá uma passadinha Na Barbosa Automóveis Que eu tenho certeza Que nós temos uma excelente opção Pra você Então é isso gente Ficamos por aqui Tenham todos um excelente final de semana Fiquem com Deus E até o próximo sábado Tchau gente É carnaval É carnaval E nesse sabadão de carnaval De muita alegria Com certeza você está gostando das ofertas Para aí Para aí Não para por aí não Tem muito mais ofertas pra você E as ofertas estão te esperando Lá no novo empreendimento O novo auto shopping Que está dando o que falar Que está arrebentando a boca do balão E é pra lá que vamos Tá sim de ofertas pra você Lá no novo auto shopping Lá no shopping passeio das águas E é pra lá que vamos Confira aí Bom dia, bom dia Estamos aqui na Rodrigo Car Automóveis Do auto shopping passeio das águas Vem com qualidade, garantia e procedência Você encontra aqui Então vamos lá Para a primeira oferta do dia Olha aí pra vocês ver Essa máquina Corolla 19-20 GLI Único dono Apenas 65.000 km rodado Um carro excelente Carro muito novo Em estado de novo Manual Copa de chave Garantia de ressalto De um ano Quer saber mais informação desse veículo? O telefone está na sua tela É o 62985-841055 Chama aí Vamos lá pra mais uma oferta do dia Aqui na Rodrigo Car Automóveis HB20 2016 1.0 Olha esse carro 2016 está muito conservado Financiamento até 60 vezes Com as melhores taxas do mercado Tô na perca de tempo Liga agora E vamos lá pra mais uma oferta Civic LXR 2.0 Completíssimo Banco de couro Esse aqui todo mundo conhece, né? Esse é o carro que todo mundo procura Então 1314 Muito novo Super conservado Segundo o dono desse veículo Então não perca tempo Quer saber mais informação? Liga no telefone Tá na sua tela E olha aqui Você que quer um Corolla 2010-11 Super conservado Olha a máquina Olha esse carro 2010-11 Tá muito conservado Quer saber mais informação? Liga agora Vamos lá para a última oferta do dia Olha o que eu separei pra vocês Olha aqui Golf Comfortline Edição limitada Com teto 2011-12 Olha que carro Olha esse carro 11-12 Muito conservado Então não perca tempo Liga agora O telefone da nossa tela E estamos abertos Hoje das 10 Até as 20 horas Aqui no Auto Shop Passeio das Águas E amanhã domingo Das 14 Às 20 Venha Carnaval de alegria Carnaval de grandes oportunidades Olha só Quero se ir conosco Entre em contato Com o nosso telefone Aqui O nosso contato tá aqui Entre em contato Que a gente vai anunciar Seu produto Sua loja Com certeza Você vai ser muito mais visto Em todo o estado de Goiás Beleza gente? Um abraço pra você Muito obrigado Alô Dona Tereza Seu João Seu Joaquim Alô Sérgio Alô Seu Antônio Alô Pedrão Alô meu povo Do Jardim Novo Mundo De toda a Goiânia e região Beijo pra vocês Muito obrigado pela audiência Tá bom? Sabe que vem Nós voltamos Com muito mais ofertas Pra você Com a mesma alegria Tá? E com a mesma Mãeza Energia Tá bom? Um abraço Olha gente Curte bem o carnaval Se beber Não dirija E se for beber Convida a gente Meu povo É carnaval É carnaval Ó Carnaval Com tranquilidade Com tranquilidade Alegria Prudência E segurança É carnaval Vai carnaval Tchau gente O sol vai iluminando